O raio da morte que destruiria a raça humana Você deve estar imaginando uma super arma de filmes de ação, mas nós estamos falando do raio-x. A descoberta do equipamento foi tão revolucionária para sua época que chegou a ser chamada assim durante seu lançamento. Em novembro de 1895, o físico alemão Wilhelm Holtem estava fazendo experiências com um tubo de raio catótico. De repente descobriu que uma tela fluorescente velha iluminou a mais de um metro de distância quando ele ligou o tubo, apesar deste estar coberto por um papelão grosso. Com isso, Holtem percebeu que o tubo era capaz de emitir alguma forma de raios invisíveis. Com isso, ele descobriu que eles poderiam penetrar em diversos materiais, como madeira, vidro e até mesmo borracha. Ainda impressionado com o fato, o físico decidiu colocar a própria mão no caminho dos raios invisíveis e verificou uma imagem sombreada de seus ossos. Após esse episódio, Holtem iniciou uma série de experimentos colocando vários objetos entre o tubo e a tela e observou que todos eles pareciam ficar transparentes. Neste dia, o cientista decidiu colocar a mão esquerda de sua esposa no chassi, com um filme fotográfico, e fez decidir a radiação oriunda do tubo por cerca de 15 minutos. Após revelar o filme, lá estavam, para a confirmação das observações reveladas por ele, a figura da mão de sua esposa e seus ossos dentro das partes menos densas. O físico, então, entregou um relatório para a Sociedade Físico-Médica da Alemanha descrevendo todas as suas descobertas. E até hoje, o raio-x é uma das maiores repercussões na história científica e médica. Quer saber de outras histórias e descobertas da área da saúde? Então continue de olho no IESP.